Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Dá pra ver? O bichão tá treinando hoje, hein, rapa. Eu vim só gravar um vídeo de como puxar de segunda, mano. Mas eu tô tão inspirado hoje que eu quero gravar outro vídeo. Tô puxando rápido. Pensa numa moto leve, rapaziada. Terceira, terceira, terceira. Vamos, 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 bora. Baixou uma. Não veio, mesmo assim. Caralho, o menor foi embora. Eu ia pedir pra ele gravar um meu, mano. Tô sozinho agora. Nossa, é, minha mão tá até doendo já. Não sei se dá pra vocês verem a bolha. Vamos lá, tá com a marcha. Desenhar esse parabá. Raspadinha, vamos. A moto sai de lado sem brear, sem nada, rapa. Os caras gostam desses rápidos. Eu tô aprendendo a jogar assim, rapaziada, no neutro. Pra colocar o pé rapidão e já pum, raspar a mão, mano. Entendeu? Vejo uns parceiros... Nossa, tá como... Vejo uns parceiros, o bagulho já vem como envergando o neutro. Aí ele só coloca o pé e tchau. Ó, sem breagem. Ó como que a moto vem, mano. De lado. Deixa passar, cobre para a lama. Ah, mano. Eu já sei o que que eu tô errando ali pra puxar de terceira. Você tem que pegar, mano, quando a moto tá patinando assim, tem que ser meio que bem na ondulação, tá ligado? Senão não vem não. Tô cansado já também. Pensa na embreagem dura, rapa. Essa moto aqui, mano, o parceiro... Acho que não dava atenção, mano. Levar só na aceleração, ó. Nós vamos até... Minas Gerais. Desse jeito aqui, boga é louco. Na aceleraçãozinha. Sabe quem gosta nessa pista, rapaziada? Duvido se acertar. Os caras ficam bem aqui, ó. Pode ver os vídeos dos caras. Acertou? Quem que é? Muniz, rapaziada. Muniz, MC Brinquedo. E os caras só vêm à tarde, mano. À tarde eu tenho que fazer meus cois. Ó a força da primeira, rapaziada. Sem embreagem, ó. Você dá a mão... Daqui a pouco... Tá com a segunda. Hããã... Tinha lá. Hãã... 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 Pisei muito forte, ia descarregar a churrasqueira agora A moto veio retinha Vamos ter uma motinha pra vocês, rapaziada Peguei essa motinha aqui tem uns 4 dias Tô mexendo nela aos poucos KS Montada Titã, titã naquelas né Motor de titã, as rodas A frente Como é que é? Tá da hora, rapaz? Faltando umas coisas, ó, pra você ver Cabo de retorno tá faltando Então ela dá uma engasgada Que mais? Tá patinando Tá ligado? Mas isso não impede, rapaziada Não impede, não é desbravado, entendeu? Mas quanto mais zero a moto tiver Menos você se mata Menos você se mata Agora veio Churrasqueira De novo? Ah não Essa moto tá com freio a disco, mano Na frente, CG E mano, eu nunca tinha empinado de CG Com as pé, tá ligado? Eu tenho a ML lá Só que a ML quando eu montei Eu não sabia dar grau, entendeu? Essa moto é forte, rapaziada Só kit Só kit Só kit Rapaziada O bagulho chega a abrir, mano Pra quem fala, Hugo, o que você prefere, mano? Uma montada Uma Originalzinha, mano Tipo assim, a 160 original E eu sou mais as montadas Vamos ver como é que tá esse kit aqui Se tá abrindo mesmo Esse kit abre pros lados, rapaziada É o mal dessa moto aí Eu falei pra vocês, ó Vamos carimbar, vamos carimbar Hoje não dá pra fazer varredeira Que eu tô de berma, mano Dá mó medo, rapaziada Ó o neutro Quem diria, hein, rapaziada Cê é louco, mano Isso aqui pra nós é o quê? É troféu, rapaziada Pra quem não acompanha Não sabe Mas pensa no moleque, rapaziada Que era galo cego No grau, mano Não desenrolava nada, rapaziada Cê é louco, isso aqui, mano Vim na rua do grau, se destressar Vim na música, mano Mandar os conteúdos chaves aqui Não tem preço, rapaziada Uma semana com a moto Praticamente Carimbando o kit No primeiro dia, nós carimbamos o kit Da hora demais Da hora demais Puxa, puxa o bagulho que nem homem, mano De terceira Nossa, mano Tá difícil, hein, rapaziada Essa de terceira, hein, mano Eu ia fazer a embreagem dela ontem Só que chegou lá Tava a maior fila, mano No mecânico, rapaziada Cadê a marca no chão? Aqui, ó Logo é chave Será que nós abre essa lanterna nova, rapaziada? Vamos ver Minha vida é a maior correria, rapaziada Aí eu não gosto de ficar E ficar pique na oficina Se a moto tá entortada mesmo Você volta Senão Vai raspar ruim A lanterna desce, né, mano Olha lá Começando a pegar Mas o certo é que ela tá a pique aqui Assim, tá ligado? Pegando churrasco Churrasqueiro Moeção, rapaziada Quem tem dói violão Vamos desbravar Onze minutos, tá louco Já tem muito tempo Rapaziada, é nóis, mano Se você tá gostando desses conteúdos Com a caneta azul, mano Essa moto tá vivendo na minha mão Deixa o seu like aí Ajuda nóis Bater Cem mil inscritos Tem como? Falta pouco Manda o último Manda o último, né, pai Ajuda nóis, rapaziada O que você acha? Pode ser, mano? Se tiver no seu alcance aí Ajuda nóis Tá ligado Mantana subida Mantana subida É nóis, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau Tchau